Eu não vou parar até conseguir o Ronaldo Fenômeno, nossa, deu até um gelo que apareceu o Jairzinho ali, ou o Ronaldinho Gaúcho, tá? Quem tem assistido os últimos drafts, deve ter ouvido eu falar que eu quero muito o Ronaldo Fenômeno e o Ronaldinho, cara. Eu não consegui ainda, ó, já temos até o Jairzinho, mas essa tática aqui também é safada. Tem esse Dzeko aqui, que é cartinha aí de Hole Breakers, que é sensacional, vai ser ele, tá? Porque aqui, ó, tudo ponta e ali, tudo meio campo defensivo, essa tática God, foi forte no FIFA passado, né, voltou a ser forte. Nesse FIFA aqui eu não sei. Oxi, cheio de heroes aqui, peguei o coxa. Aí eu precisava muito do Ronaldo Fenômeno, mano, pra matar minha vontade, ou o Ronaldinho Gaúcho, né? Não sei se vai rolar, mas se não rolar a gente vai tentar, não tem jeito. Já deixa o like aí e se inscreva no canal, beleza? E se você não assistiu o vídeo que saiu mais cedo, assista, porque é a simulação da final da Copa do Brasil. Ó, aqui eu vou pegar o Robertoni, né, contratei lá naquele modo carreira que a gente fez ano passado, que eu não terminei, né, infelizmente não terminei. Kaká, Ronaldinho, pronto, acabou, 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 acabou o Ronaldinho Gaúcho. Ele veio, o Ronaldinho Gaúcho, mano. É isso, mano. Tem o Kaká também, né, a Donnie também me dá uma, me dá duas, três opções excelentes aqui, né? Eu queria os três, mas eu tenho que escolher um, porque ela mandou tudo num só. Vou pegar o Ronaldinho, obviamente, tá? Matar minha vontade de Ronaldinho Gaúcho. Nosso meio campo tá forte tirando esse argentino aqui. O ataque tá bom também. Vamos ver que a gente tira o resto aqui do time. Ó, temos o volante inglês, vai ser ele. 84, o overall muito alto. Vambora. Tem aqui esse jogador que é interessante, é brasileiro, né, o Fernando. 83 aqui. Tem também aqui o Matite, mas olha só o ritmo do Matite, rapaziada, o pace dele. 38. Não, 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 vai ser o Fernando mesmo. Vamos de brasileiro aqui. Bora lá, pra Zaga, hein. Será que vai aparecer mais icons? Seria muito interessante. Tomori, é bom, hein. E ele é inglês, então ele linka ali com o Risse, né. E também ele pode ajudar o Dzeko mais pra frente lá, porque é campeonato italiano. Tem o Matip, que é interessante. Tem o Stones, que também é bem interessante. Tem até o Bastoni, que aí o Bastoni também ajuda o Dzeko. Mas eu vou pegar o Tomori. O Tomori? Enfim, vocês entenderam. Aqui não foi bom não, hein. A gente tem bastante jogador no campeonato italiano. O Radu e o Juan Jesus. Vou pegar o Juan Jesus. Na direita. Pô, vai ter que ser o Quadrado agora, hein, mano. Vai ter que ser Quadrado. Ou o Dármian, né. O Dármian não é lateral de ofício, né. Tem o Florenzi também, que é interessante. Vou pegar o Quadrado. Até que tá interessante esse time aqui. Tá me agradando. Na esquerda temos Emerson. Pode ganhar dois entrosamentinhos. Reguilon. Não ajuda, porque ele não é lateral esquerdo de ofício. Vou pegar aqui o Emerson. E já vamos fechar o time titular com o goleiro. Eu quero testar a tática Gode em campo, porque eu não lembro se eu já joguei com ela ou não. Tá? Mas eu tô louco pra testar. Tem alguns goleiros aqui. Confesso que nenhum me agradou muito, não. Vou pegar o Ortega, alemão, que joga no City. Olhando no geral, eu acho que a gente precisava reforçar aqui o nosso meio campo ofensivo. E talvez mais um zagueiro bom. O resto eu acho que já estaria bem interessante. Lateral esquerdo também. Três jogadores aí pra gente trocar no time titular já seriam bem-vindos. Eita, lasqueira. Aqui deu ruim. Deixa eu pegar o Pacheco. Aikon, Doninho. Mais Aikon, Doninho. Mais Aikon. Olha o Ake aqui, mano. O Ake é bom, hein? Tem o Bruno Pérez que joga... Tá jogando na Turquia, Bruno Pérez? Tá louco. Vou pegar o Ake aqui. E agora eu vou tirar o Juan Jesus. Então a gente tira o Juan Jesus e deixa o holandês aqui. Opa, opa, opa. Vários jogadores bons. Salibá. Sensacional essa cartinha do Salibá. Ricardo Carvalho. Tá 88. Outra cartinha boa. Tem o Godfrey que eu peguei esses dias. Ele jogou muito. E o Conaté, né? Você não fala o Conaté. Meu Deus do céu, Lucas. Conaté. Acorda pra vida. Mano, o Conaté na zaga também seria bem interessante, cara. Mas e agora, mano? A gente tá com bons zagueiros aqui, hein? Vou pegar o Conaté, vai. Testar este homem aqui. Vou tirar o jogador do City. Opa, era o que eu precisava. Meio campo ofensivo. Tem o Bruno Fernandes, mas vou pegar os heroes aqui. Tem o Dempsey e o Ricken. Deixa eu ver aqui. Dedicação alta no ataque. 3 barra 4. Deixa eu ver o Dempsey. 4 barra 4, né? Tem mais finalização. Perde um no ritmo. Tem mais passe. Tem mais condução e tem mais físico. Vai ser o Dempsey. Cheirando o dedinho. Pronto. Já ajuda aí muito aqui no meio campo ofensivo. Oxe, tá bom então, né? Mandou mais para o meio campo ofensivo. Bom, mandou até meio campo central aqui. Vou pegar o Nakata. Cara, acho que agora o Dempsey perde a vaga para o Nakata. Eu joguei com o Nakata lá no começo, quando lançou o Flamengo 23 no draft. E, mano, ele foi muito bem. Agora aqui, ó. Pontas me complica, né? Vou pegar o Rafael Leão, porque ele é brabo demais. Opa, mais icon. Mas eu não queria o Henrique. Eu não queria um ponta, né? Eu queria um meio campo, Donnie. Ah, o Amisaka. E tem um quadrado que é bom lá. Olha essa cartinha sensacional do Amisaka, mano. Tem um Kanté também, hein? Cara, eu não lembro de ter testado o Kanté no draft, por incrível que pareça. Eu vou testar ele agora. Eu posso botar ele no lugar do Fernando. Pô, vai ficar bom isso aqui, hein, mano? Eu rejeitei dois icons, né? Não sei se vocês notaram. Um é Henrique. E qual foi o outro icon que eu rejeitei? Ou foi só um icon mesmo? Não, e o Jairzinho, né? O Jairzinho também rejeitei. Então, cara, poderia mandar mais um, Donnie? E aí, por favor, é pedir muito, né? Já que eu mandei dois embora, pô. Dois embora. Manda umzinho, mais um agora, cara. Um lateral esquerdo, um Roberto Carlos. Nossa Senhora, imagina. Ah, aqui foi ruim, rapaziada. Vou pegar a maior classificação, que a gente não vai usar ninguém. Tá vindo muito ponta agora na final do draft. Mais ponta. Eita, eu lasquei. Eu vou usar ninguém aqui. Vou pegar o... Então, vai ser ponta só pra aumentar a classificação do time. Última carta. Eita, e dá-lhe ponta. Vou pegar o Werner dessa vez. Deixa o Werner aqui, vai. Agora que eu vi também, né? Nosso ponto fraco aqui tá no gol. Esse Ortega aqui, não sei se passa confiança. Amigos, acho que temos um time bom, hein? Deixa eu ver aqui o treinador. Ah. Ó, esse deu um pontinho, esse deu um pontinho. Esse não deu nada. O argentino não deu nada. Então, os dois primeiros aqui ajudaram alguma coisa, né? Vou pegar esse aqui, ó. O primeirão. E temos Ronaldinho Gaúcho do time. Chegou a hora de testar ele. Quem não deixou o like, deixa, porque o Ronaldinho merece. É o bruxo. Não tem jeito, né? Vamos ver o time deles. Tem o Lúcio, que é muito apelão. Já joguei com ele. Rapaz, o Lewandowski também, hein? Bom, lembrei, rapaziada. Mudei a bola. Não é mentira. Vocês não estão vendo a mentira, ó. Mudei a bola finalmente. Ih, mudei o uniforme, né? Tô usando o uniforme do Red Bull Bragantino. Vamos testar esse time aqui, que eu tô curioso. Já bola pro Dzeko, bolão. Tentar já testar o goleiro, né? Vai que aceita. Ó o Ronaldinho. Bola pra ele. Ó o Ronaldinho. Ai. O cara me fechou bem. Opa. Ronaldinho fazendo uma graça aqui, mano. Primeiro fazer gol, né? Depois eu faço essas graças. Boa. Boa jogada. Bate cruzado. Pegou, mano. Fake shot. Quando tu arma o power shot, é sensacional, mano. Agora vamos ver o Ronaldinho cobrando isso aqui. Ai, me mandei pro lado errado. Deu bom. Passou perto. Opa. Deu uma caneta de Zeko agora. 1x0. 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 Não, desiste não. Calma, tem jogo. Tem muito jogo pela frente. Tem muito jogo pela frente. Não, ele mexeu no time, rapaziada. Não desistiu, não. Boa bola do Ronaldinho. Ai, demorei pra chutar. Mata o ataque rouba pra ficar com ela. Que isso. Agora a gente vai tomar. Tentou dar o power shot, deu ruim. Boa jogada. O time toca bem na bola. Aqui, ó. Era mais forte um pouquinho. O cara é maluco, mano. Quase eu beia a bola. Ronaldinho gaúcho. Vai. Poxa pra fora. Muito gol perdido, time. Vamos matar esse jogo. Pra ficar tranquilo. Nakata foi bem agora, hein. Boa bola. É isso. Mata o jogo enquanto dá. Dzeko, 2x0. Cara, esse Dzeko tá apelão, hein. Essa cartinha dele aí tá monstruosa. Ai, passou pro... Boa, meu goleiro. Nossa, entreguei. Boa. Nunca mais falo mal do Ortega. Acabou de salvar bem. Ó, Dzeko de novo. O problema é que aqui é o Lúcio, né. Tem que ficar ligado. Boa jogada. Pênalti. O cara chegou atropelando. Ronaldinho merece. Ih, não foi tão bem. Não fui tão bem. Hum, o Ronaldinho foi bem. Três. Ah, agora sim. Agora ele desistiu. Vamos lá. Vamos tentar mais uma partida. Ó, segundo adversário, rapaziada. Hum, aquele Valverde ali é bom, hein. O ataque dele tá bom. Vamos lá. Ele começa com a bola. Ronaldinho já vem encher o saco. Quase roubou aqui, mano. Quase tomamos. O goleiro pegou. E defesa do goleiro. Vai pro lado, pedala. Aí já roubamos, né. Aí o Nakata mandou a boa pra gente. Escalado confirmado. O time da casa de olho. Quadrado tá pronto pra jogar. Que isso. Imagina se faz, mano. Ó o Ronaldinho. Aí o Ronaldinho marca. Tá impedido. Tá impedido. Pena. Acho que... Tudo isso aqui, ó. Ele saiu e voltou. Agora não sei se a distância foi grande. Boa jogada. Ah, impedido de novo. Ele mexeu o time aí três vezes, mano. Fez três alterações. Tá mais perigoso. Olha... Olha... Olha isso, mano. Essa bola passou com... Perigo danado. Ó o Vinícius Júnior. É perigoso. Boa. A marcação tá encaixadinha. Ó o Coxa. Que isso. Que defesa, mano. O Coxa balançou demais. Parece que saiu com o goleiro. Tenta bater forte. Vamos ver. Lá atrás, ó. Quase que deu certo. Ó o Ronaldinho. Jogadaça na trave. Vamos. Vamos. Golaço. Golaço. Golaço pra jogar do Ronaldinho. Merecia. O Ronaldinho merecia o dizer que completou pra ele. Mas ia ser um gol absurdo, o Ronaldinho. Boa jogada. Ah, ele não podia errar o passe. Porque agora ia acontecer isso aí, ó. Cuidado, cuidado. Eu tentei, mano. Tentei bloquear o passe. Tudo igual, né? Tudo igual. Vamos lá, rapaziada. Segundo tempo. Primeiro tempo a gente jogou melhor. Mas é um jogo perigoso. Ó o Coxa. Um golaço. Ó o Coxa. Não perdoa. Dois a um. Dois a um. Eu pensei que o goleiro ia pegar, né? Que não foi tanto... Não foi tão no cantinho a bola. Não. Ó o passe errado. Vai sobar pra eles ainda. Ah, mano. Era pra tomar o gol, né? Lance bizarramente horrível. Vai passar o Dzeko. Boa bola. Travado. Ah, travado de novo. Tá valendo. Era pra fazer, né, Ronaldinho? Ele demorou muito. Boa. Ó o Dzeko. Uh! No direito, a drible no Lúcio. Lúcio coladinho na gente. Mano, a gente tá jogando bem. A gente tá muito melhor que ele. Mas o jogo tá nesse placar apertado. Safado. Parece que depois que eu marco um gol, a minha zaga dá uma afrouxada e ele empata. Tá naquele pique FIFA. Quem joga FIFA tá ligado. Bola pra o Dzeko correr. Ai, passe ruim. Perdeu. Vai, não pode desistir, não. Tocou atrás. Vini Jr. Agora errou. Ó, ó, ó. Nossa. Tá vendo? A bola vai sobrando pra ele de todo jeito, mano. Impressionante. Ele vem pro ataque e descendo a ladeira. Para na defesa. Escanteio pra eles. Buscando empate no finalzinho. Bola levantada. Vai, meu goleiro. Pega aí. Boa, Dzeko. Se livrou bem. Boa. Voltou na frente. Boa, Dzeko. Boa, Dzeko. Monstro. Boa jogada no Ronaldinho. Ó o Coxa. Escapou bem. Escapou de mais um. Ah, era mais uma finta. Acabou. Acabou o jogo. Vencemos uma partida aqui, mano. Poderia ter sido mais tranquilo. FIFA fez isso e cai difícil de jogo aqui, tá? E aí, mano. Chegou até a sua mão aqui nesse final. Tá maluco? Correndo ali aquela pressão que o time adversário faz. Que é impossível praticamente sair lá de trás. Você chuta a bola só pra ele. Você vai passar. Aparece alguém interceptando. Você vai driblar. O jogador, tipo assim, ele dá o drible e já perde na velocidade. Quando tá com a pressão ativada que a CPU faz, é difícil sair, mano. Tá difícil sair, mas deu certo. Vencemos o jogo. Eu tava sentindo que ia pra prorrogação. Tava com uma cara de prorrogação. Mas aí, ó. O mito tava aqui. Ronaldinho gaúcho. Enfim, vamos terminar o draft por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto e até mais.